Tô confiçando, sou apaixonado por você Passo o dia todo querendo te ver Só você me faz ser alguém melhor Fico contando as horas pra você chegar Sou capaz de tudo pra você Ficar pra gente se amar Você é a única pessoa que eu quero ver Quando acordo de manhã, quero beijar sua boca Você é absoluta em meu coração Faz meu dia lindo como uma canção E quando tira a roupa, me deixa louco de paixão Tô confiçando, sou apaixonado por você Passo o dia todo querendo te ver Só você me faz ser alguém melhor Fico contando as horas pra você chegar Sou capaz de tudo pra você ficar Pra gente se amar Você é a única pessoa que eu quero ver Quando acordo de manhã, quero beijar sua boca Você é absoluta em meu coração Faz meu dia lindo como uma canção E quando tira a roupa, me deixa louco de paixão Você é absoluta em meu coração Faz meu dia lindo como uma canção E quando tira a roupa, me deixa louco de paixão E quando tira a roupa, me deixa louco de paixão Sempre que ser vaqueiro Beijo menino Montar em meu cavalo Seguir o meu destino Darrubar boi na faixa E ser um campeão Nasci pra vaquejada Dessa vida não desisto não Já apaguei a senha E essa ela tá no carro Treinei meu cavalo E meu coração de vaquejada E vaquejada eu vou viajando Assim vou sonhando Bota boi no chão Já apaguei a senha E essa ela tá no carro Treinei meu cavalo E meu coração de vaquejada E vaquejada eu vou viajando Assim vou sonhando Bota boi no chão Sempre que ser vaqueiro Desde menino Montar em meu cavalo Seguir o meu destino Darrubar boi na faixa E ser um campeão Nasci pra vaquejada Dessa vida não desisto não Já apaguei a senha E essa ela tá no carro Treinei meu cavalo E meu coração de vaquejada E vaquejada eu vou viajando Assim vou sonhando Bota boi no chão Já paguei a senha, essa ela tá no carro Treinei meu cavalo e meu coração De vaquejada em vaquejada eu vou viajando Assim vou sonhando, bota boi no chão Já paguei a senha, essa ela tá no carro Treinei meu cavalo e meu coração De vaquejada em vaquejada eu vou viajando Assim vou sonhando, bota boi no chão Já paguei a senha, essa ela tá no carro Treinei meu cavalo e meu coração De vaquejada em vaquejada eu vou viajando Assim vou sonhando, botar boi no chão Não quer ser segunda opção Nem ficar escondida por toda a sua vida Quer postar a foto no Instagram Marcando as amigas, não quer mais despedidas Quer café na cama E dormir de conchinha com quem ama Não quer só amor de quarto Vivendo uma vida de motel barato Ser a titular não amante Não quer ser filial Vivendo de instantes Quer tudo que tem direito A felicidade rasgando seu peito Quer café na cama E dormir de conchinha com quem ama Não quer só amor de quarto Não quer só amor de quarto Vivendo uma vida de motel barato Ser a titular não amante Não quer ser filial Vivendo de instantes Quer tudo que tem direito A felicidade rasgando seu peito É café na cama E dormir de conchinha com quem ama Não quer ser filial E dormir de conchinha com quem ama E dormir de conchinha com quem ama A felicidade rasgando seu peito Não quer ser filial A felicidade rasgando seu peito A felicidade rasgando seu peito E dormir de conchinha com quem ama E dormir de conchinha com quem ama E dormir de conchinha com quem ama Em canção Pra todo mundo sofrer Pra todo mundo cantar Se Marília Mendonça tá apaixonada Eu também posso ficar Enquanto isso eu vou sofrendo de amor Bebendo de bar em bar Eu sei que vou me arrepender Posso até chorar Mas vou beber todas Levantando o copo Querendo lembrar Do gosto da sua boca Do som da sua voz rouca Do arrepio da pele Do abraço apertado Querendo beijar A noite vai passar Só você não passa A noite vai passar Só você não passa A noite vai passar Só você não passa Não tenho queda por você Tenho acidente Se tenho saudade de você Fico doente Não quebre o meu coração Se não transformo em canção Pra todo mundo sofrer Pra todo mundo cantar Se Marília Mendonça tá apaixonada Eu também posso ficar Enquanto isso eu vou sofrendo de amor Bebendo de bar em bar Eu sei que vou me arrepender Posso até chorar Mas vou beber todas Levantando o copo Querendo lembrar Do gosto da sua boca Do som da sua voz rouca Do som da sua voz rouca Do arrepio da pele Do abraço apertado Do abraço apertado Querendo beijar A noite vai passar Só você não passa A noite vai passar Só você não passa Convencida eu sei você O seu jeito de estudo Não aprende Só faz o que quer Isso é absurdo Sabe que é delicinha Essa gata ainda vai ser minha Maltrata quando mexe Trata quando desce Diferentinha É delicinha Essa gata ainda vai ser minha Que mexidinha é essa Meu Deus Não se preocupe não Não se preocupe não Diferentinha É delicinha Essa gata ainda vai ser minha Que mexidinha é essa Meu Deus Não se preocupe não Não se preocupe não Toca que é hit Convencida eu sei você O seu jeito de estudo Não aprende Só faz o que quer Isso é absurdo Sabe que é delicinha Essa gata ainda vai ser minha Maltrata quando mexe Trata quando desce Diferentinha É delicinha Essa gata ainda vai ser minha Que mexidinha é essa Meu Deus Não se preocupe não Não se preocupe não Diferentinha É delicinha Essa gata ainda vai ser minha Que mexidinha é essa Meu Deus Não se preocupe não Não se preocupe não Diferentinha É delicinha Essa gata ainda vai ser minha Que mexidinha é essa Meu Deus Não se preocupe não, não se preocupe não Diferentinha é delicinha Essa gata ainda vai ser minha Que mexidinha é essa, meu Deus Não se preocupe não, não se preocupe não Não se preocupe não